No caso dessas emendas, o interesse não é só dos deputados, é de toda a sociedade norte-riograndense, porque é com esses recursos, que é um direito legítimo dos deputados estaduais, repito, é que chega o benefício na ponta. Seja com compra de ambulâncias para aqueles municípios que precisam, seja com calçamento de ruas, com saneamento, com perfuração de poços, com remédio para abastecer os hospitais e postos de saúde, tudo isso demanda das emendas dos 24 senhores deputados estaduais. E essa cobrança será feita no mesmo tom, respeitoso, mas firme da Casa Legislativa, para apenas que se cumpra o que foi acertado. Podem contar comigo de forma veemente nessa questão, porque estarei sempre ao lado dos deputados, principalmente quando for dada a palavra e não for cumprida.